Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o GTA Vice City aqui no canal galera E mano, quase deu B.O. nessa série, velho Quase que não ia dar pra eu trazer essa série pra vocês Mas deu tudo certo aqui, eu tive um problema no meu computador, mano Eu fui desligar ele, não sei o que que houve Fui assistir o jogo da final do campeonato mineiro Quando eu voltei e liguei o computador, ele não queria ligar Deu um bug aqui, velho, algum arquivo do Windows corrompeu, galera E eu achei que eu ia ter que formatar Eu não tive que formatar, deu pra resolver sem ter que formatar E eu não perdi o save, cara Essa é a questão, galera Eu não perdi o save aqui do jogo Continuei com o save, né? Porque se eu tivesse que formatar, eu ia perder o save Ia perder a série, né? Então, mano, ia ficar muito triste mesmo Mas deu tudo certo e vamos continuar com a série aqui Muito tranquilo, galera Mas já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, mano Muito obrigado, galera, por tudo mesmo Tamo junto E vamos continuar esse jogo que eu tô gostando demais, velho O joguinho divertido de jogar, mano Na moral O que eu vou ter que fazer aqui? Vamos ter que dar a volta, né? O joguinho bem divertido, viu, galera? Pelo amor de Deus, cara Dá vontade de jogar mesmo E com o canal O canal tá sendo muito bom, galera Pelo seguinte Eu zerei todos os GTAs que eu trouxe séries Sem manha Sem usar manha E quando eu era criança eu achava isso impossível, tá ligado? Pra mim era impossível zerar qualquer tipo de GTA sem manha Seja o Sandris Que pra mim era o mais difícil Seja o 4, né? Ou o 5 Todos eu achava imposto O 5 até que eu zerei sem manha Pela primeira vez e tudo mais Mas o 4 eu achava impossível O Sandris O Sandris era o mais absurdo pra mim Então todos eu achava muito difícil E com o canal Fazendo a série aqui pra vocês Eu consegui fazer tudo sem manha, galera E eu tenho os vídeos pra provar, né, mano? Isso que é o mais legal Eu tenho os vídeos pra provar Vamos lá Morte no balcão No balcão de barco De barco, vamos lá Beleza, então Vamos lá Pega o sniper Logo a sua direita Tá aqui, galera Olha ela, ó Observe a mulher no balcão Ela arrecer as escadas E perguntar as horas Quando a conversa terminar Mate a pessoa com quem ela falou Mas não mate a mulher Beleza Quando o Alves estiver morto Recupere a pasta E vá para o Amunation Em Daltão Veja a barra de distância Que é a superior da tela Se a barra encher Você será visto Tranquilo, galera Vamos lá, então Você acha que você aprende algo ou algo? Distância Ela está indo Vamos embora Vamos Nelson Vamos Nelson Vamos ver o que vai pegar Nesse aqui Ela tem que perguntar as horas Tá ficando perto Tem que ficar um pouco mais longe Essas missões aqui Eu não sou muito fã não No GTA San Andreas Gostava muito De ter essas missões, né Esse GTA aqui Já tem menos Bem menos, na verdade Olha, ele está perguntando as horas Olha, olha Perguntou Tranquilo Vou ter que matar com quem ela conversou Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quando conversar Mate a pessoa com quem ela falou Mas não mate a mulher Quando o Alves estiver morto Recupere a pasta E vá para o... Tá Tem que matar o Alves Porque ela conversou, né Pegue a pasta Ai, meu Deus do céu Nossa, galera Ai, para isso Isso, esse carro Esse carro Muito bom, velho Muito bom Já peguei um dos melhores carros aqui De quebra ainda, cara Muito bom Era só isso Eu achei que eu tinha que matar a mulher, velho Aquele cara lá, coitado Tinha nada a ver com a situação E tomou O avião aqui, velho Da hora Ai, mano Velho, o GTA Sanders foi tão revolucionário Ih, eu estou indo para o lugar errado O GTA Sanders foi tão revolucionário Que deu até para dirigir avião, né, cara O GTA Sanders é demais, galera Nadar Ele trouxe tudo que faltava nesses GTAs aqui mesmo, viu Ele é sensacional O GTA Sanders não tem como, não tem para bater Acho que só o 5, né Só o 5 para bater mesmo, Sanders Ih, galera Está complicado Curou nosso pneu Hora de dirigibilidade Ih, vai nosso carro Vai subir Vou morrer Ah, meu Deus, galera Ele vai cansar, velho Vai, Tommy Vai, não cansa não, Tommy Boa, ele não cansou Olha, tem um Rocket Launcher aqui Eles botam um FEC Eu achei um Rocket Meu Deus do céu, cara Galera Não vai ter jeito Ai, tem um táxi Mano Impossível 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 Vou morrer Já era Já era Não tem o que fazer Não tem o que fazer, velho Não tem carro nenhum na rua Para eu pegar O que eu vou fazer Meu Deus do céu Galera, ó Já peguei o carro Agora o problema É sair daqui, cara Peguei um carro Não peguei uma bosta De carro, né, velho O problema é sair daqui Agora com vida, cara Aí, ó Os caras vão acabar comigo, velho Tomara que essa van Tenha mais vida Do que os outros carros convencionais Aí, ó Eles vão sentar o tiro em mim, velho Ah, eu tava pensando em ir ali no pente, velho Pra pintar o carro Aí, ó Já explodiu o meu carro Já explodiu o meu carro E agora pergunta pra mim Vocês acham que tem carro na rua? Não tem Não tem carro na rua, não Ah, eu vou voltar pra cá, ó Não vou nem aí Não tem lugar pra eu ir, galera Não tem carro pra eu pegar, mano Peguei essa estrela aqui, ó Não deu nem pra pegar a estrela É bom que deu bug ali, ó Vamos ver se a polícia some do pé Os caras não tão vindo atrás de mim aqui, cara Vamos por aqui, então, galera Vamos ver se eu consigo fugir Vamos lá surgindo Deixa o Tommy descansar Vamos sem correr Pra eu ter um sprint grande, né Ai, não acredito Que eu achei um carro Eu não acredito que eu achei um carro, mano É carro de polícia ainda Nossa, é carro de polícia ainda Vocês viram a sirene ali? Ai, eu vim pelo pior lugar Mas tá bom, vai Vambora, galera É só acelerar Só vai Ah, já destruíram o meu pneu? Sério? Vou passar aqui no pente, aqui, ó Vamos pintar o carro Vai restaurar a vida dele, né Ai, vamos lá, velho Vamos conseguir, cara Isso, boa Ó Ah, de novo, velho Inacreditável Ai, ai, velho O pneu dos meus carros é imã de bala Olha lá Agora tá uma bosta pra dirigir Ah, velho Não vou descer pra pegar outro carro, não Vamos assim mesmo É só que assim não tem como Muito ruim Muito ruim, galera Vamos ver Tá quase chegando O Amunation ali na frente, ó O Amunation é aqui na frente, cara Boa, boa, boa Chegamos Ai, velho Ai, galera Muito complicado, cara Vamos comprar aqui, ó Pra gente ficar de boa Vou comprar um rifle Vamos comprar também Um colete Ai, a gente fica bem tranquilo, eu acho Licença, meu amigo Ô, 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 ô Que isso, velho Tá maluco, cara Que isso O cara querendo fugir da gente, velho Como assim Tá maluco mesmo Ah, mas olha Eu morrendo O que que eu tenho que fazer agora Fazer a gangue de motoqueiros Já perdi 25 de colete Olha que beleza É minha cara, né Isso daí É a minha cara Sai fora Sai da frente, filhão Ah, boa, galera Achei que as minhas são difíceis, hein, velho Porque eu não tenho Os caras destroem Os caras destroem O meu carro, velho Ele não tem o que fazer Mas vamos lá Vamos ver o que que vai rolar agora Porco Amarrado E aí, Mitch Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Vou ter que pegar a moto dele de volta Ele é uma gangue local Roubou a Angel de Mitch Vamos lá Subir aqui Por que que tem que ser Ai, meu amigo Eu peguei um rifle, pelo menos Eu tô full armado Coletão Juntando o colete E tudo que eu tenho Eu tenho 140 de vida E tenho um rifle, né O mais importante é o rifle Que é bom pra caramba Que isso Eu tenho que ir aqui em cima Não tô entendendo Eu acho que eu tenho que ir Eu caí Não sei como Mas caí Onde que a Angel dele tá Tá aqui na esquerda Aqui É, eu acho que o jogo bugou, galera Você tá zoando comigo O jogo bugou, galera Vocês tão ligados nisso O jogo bugou, velho Ai, ai Ó, vamos ver O que que tem que fazer Porque eu não tô ali Eles estão escondidos Atrás do Amunation Em downtown Então o Amunation Não é aqui, velho O Amunation é ali Atrás do Amunation Atrás seria Atrás ali, ó Ali eles lá em cima Ah, eu tenho que ir aqui em cima Será, e matar eles Vamos subir aqui, galera Ó Tá vendo Que o cara tá aqui em cima Ó Ah, eu tenho que pular isso Será Vamos pular isso Pra ver Eu vou pular isso aqui Eu não tô nem aí, cara Ó, eu vou Porque, tipo Eles tão ali Do outro lado do prédio Eu imagino, velho Que a gente tem que pular isso Pra chegar lá Do outro lado do prédio Galera A única coisa Que passa pela minha cabeça Ó Porque eu vou Vou testar isso daqui, mano Vamos ver se o jogo Bugou ou não Agora Vamos ver isso agora, ó Não, não, velho Ah, era isso mesmo, cara Era isso mesmo, galera Eu sou um gênio Eu sou um gênio, galera Meu Deus Eu devo ser muito inteligente mesmo Você foi visto Tá, mas e agora Onde que eu vou aqui Ai, ai, ai Essa missão já é mais da horinha, né Ainda bem que eu comprei a O rifle Tem uma arma aqui Ah, é aspirina Esse negócio é um saco O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tá, eu tô Não era pra ter vindo aqui em cima Eu acho Ah, tem uma escada ali Agora que eu vi Tá ótimo Vamos lá Vamos matando os caras Então É bom que eles estão vindo correndo A gente só dá os tecos, ó Tem uma escada aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Segura, peão Beleza Vamos com calma Vamos avançando Lentamente Estratégia, galera Estrategia Pode ser? Eles vão vir Ó Eu não posso tomar tiro de ninguém, ó Estrategia 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 Bom que eles não estão me dando arma, né? Uma hora vai acabar a bala aqui Eu vou precisar de arma Ainda bem que eu comprei essa M4, velho Ainda bem Então eu tava um pouquinho Fudido só A Angel dele tá ali Meu Deus do céu Cara, cadê os caras? Tem cara aqui? Ah, eu tiro Quase que não pegue Ai, velho 80 de vida, galera Vamos lá Mais um pro saco Ah, não De onde você apareceu? Ah, agora chegou os caras armados Agora chegou os caras armados Vamos pegar Sai fora Sai fora, galera Vambora Onde que eu saio aqui, cara? Eu não sei onde que eu saio Vocês acreditam nisso? Ah, é aqui, será? Ah, é aqui Ah, não é? Onde que eu saio? Ah, é aqui, velho Ah Nunca fiquei tão feliz Velho, porque esse rolê Nossa Esse rolê é todo Qual da moto Eu dava a minha moto pra ele Eu tava com uma Angel, velho Eu dava ela pra ele Não tinha problema, cara Eu não tinha problema Era só ele conversar comigo, galera Tava tudo tranquilo, velho Meu Deus Ai, vou conseguir Ah, e dever cumprido é tão bom, tá ligado? Quando você faz a missão tranquila Sabe? Nossa, velho Mas foi rabeira? Isso aqui não foi fácil, não Essa missão aqui não foi da mais simples, não, viu? E bugou o jogo Não acredito Se tivesse travado o jogo Ia ter um problema Travou o jogo, eu acho Não Ai Uh Passei de primeira Mas não foi Foi sofrido, velho Não foi tranquilo, não Tô passando mal Mas, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda, mano Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo Tamo junto É isso aí Falou E até o próximo vídeo Fui